Olá, boa noite. A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante anunciou que vai lançar na próxima segunda-feira o edital de licitação para a construção de uma ponte que deverá ligar a região de Uruaçu, a zona oeste da capital. A previsão é de que a obra custe cerca de 48 milhões de reais. A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da Operação Marítimo, com o objetivo de combater um grupo que atuava no tráfico internacional de drogas nos terminais portuários do Nordeste e Sudeste, principalmente tendo como bases as regiões de Natal, Salvador, além da Baixada Santista em portos da Europa. Vamos falar de saúde. A Prefeitura de Mossoró começou hoje a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos de idade. A imunização está sendo realizada no público que concluiu o esquema básico há pelo menos 4 meses com o imunizante Coronavac. A edição carnavalesca do Encontro terá uma ação de vacinação antirrábica para cães e gatos sadios a partir de 3 meses de idade, além de uma ação educativa e uma exposição de animais peçonhentos, promovida pela Unidade de Vigilância de Zoonoses de Natal. O evento vai acontecer amanhã, das 4 da tarde até às 7 horas da noite, na loja Ferreira Costa, que fica no bairro de Capimacil. Vamos para o intervalo que passa rápido. Na volta tem uma entrevista com o ex-juiz e influenciador de... RN2 de volta com uma história curiosa. Irmãos gêmeos aqui de Natal tiveram uma surpresa ontem quando acessaram as notas do Enem. Eles descobriram que fizeram exatamente a mesma nota na redação, 900. Heloísa e Igor Amorim têm 18 anos e passam, né, apesar de tanta sintonia agora, eles querem seguir caminhos diferentes. Parabéns aos irmãos. Falta só uma semana para o carnaval e a gente já vai entrando no clima da folia. Hoje a roda Cores do Nosso Samba reúne grandes vozes do samba potiguar em uma edição especial pré-folia. E o melhor, a entrada é gratuita. Vamos para lá então ao vivo com Geraldo Jerônimo, que tem as informações para a gente. Geraldo, boa noite. Muita gente já por aí aproveitando, né? Emily, boa noite para você. Boa noite a toda da música do samba. Obrigada, viu, Geraldo Jerônimo mostrando essa alegria aí do pessoal já com uma aproximação do carnaval. E hoje teve samba, está tendo samba em Ponta Negra e tem também bloquinho nas ruas da capital. Sérgio Henrique Santos está nas ruas do bairro do Tirol ao vivo acompanhando um bloco também tradicional. Todo mundo com muita vontade de aproveitar, né? Afinal, foram dois anos sem festas presenciais por conta da pandemia. Sérgio Henrique Santos, boa noite. Boa noite, Emily Virgílio. Boa noite, Rio Grande do Norte. Muito bem, Sérgio Henrique Santos. Obrigada. Muita gente, né, nas ruas aproveitando aí o bloco Cadê, só no bairro do Tirol, saindo pelas ruas do bairro do Tirol. E esse percurso pelas ruas é também gratuito. A gente traz essa movimentação ao vivo aqui no RN2, que vai se despedindo por hoje. Muito obrigada pela sua companhia durante toda essa semana. Tenham todos uma ótima noite.